oi meus amores estou aqui com mais um trabalhinho né mostrar para vocês eu indo do sítio né para casa e trouxe minha sombrinha né pensando que o sol tava quento só enfriou e é só mais um peso né aí lá vem eu minha gente linda maravilhosa a bolsinha aqui de lado ó chique né essa amiga de vocês chique não passada né estou por aqui né tô indo para casa e vou levar vocês um pouquinho junto comigo e falar né que estou com saudade de vocês nunca mais postei nada e só tô indo um pouquinho lá na comunidade e é isso gente a gente é desse jeito né mas olha que paisagem linda né e tô inteligente aqui minha gente eu botei aqui né o o celular aqui no no tripézinho e fica bem melhor filmar já que lindo vou levando vocês comigo minha gente aí eu tô sem óculos né eu esqueci ele tá na rua e tô em neta para chegar em casa né para pegar o meu óculos e tô aqui descendo o caminho né aquele caminho que é é como se eu 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 nele nesse caminho é como se eu tivesse no no monte né minha gente no monte orando agradecendo ao nosso Deus porque foi aqui nesses caminhos que eu chorei muito desabafei com Deus e e hoje eu tenho só que agradecer ao meu Deus por tudo feito na minha vida né e pronto e tô feliz graças a Deus aí tô indo pra casa e vou levar vocês um pouquinho comigo né ali tem casa tem tem bastante coisa eu vou sempre dando pausa e vou levar vocês até mais um pouquinho comigo né aqui é o caminho do sítio mas quando chegar ali mais pra frente minha gente é já começa a rua sabe eu vou levar vocês um pouquinho comigo para que a filmagem fica um pouco ruim né e também quando só esquentar né porque tem uma nuvezinha que cobriu aqui o sol aí eu sempre olho pro chão né porque aquela parte minha gente ó de caminho né que tem pedra e foi botar do Pissarro e assim minha gente ó tá eu indo por aqui meu cabelo tá com misericórdia né tá estressado que eu hein mas tô indo aqui com vocês vou levar até mais um pouquinho depois eu dou pausa né depois eu dou pausa né esse meu vestido também tá me agradando minha gente tá aqui eu gosto dessas coisas ai Jesus sem meu óculos minha gente ele ficou na rua e eu tô sem ele aí um pouco estranho sabe não posso assistir nada porque eu não enxergo sem o óculos letrinhas pequenas né mas tô indo por aqui e por aqui começa minha gente até casa ó o galho invejoso sempre canta as galinhas também ó estão cantando eu vou dar pausa minha gente depois eu olhar aqui minha gente já vou passando lá onde tem casas casas bonitas tá parecendo umas chácaras né está eu aqui ó indo pra casa só quente mas tô indo vou levar vocês comigo até bem ali mais na frente ai que Jesus tava com saudade minha gente de vocês nunca mais tinha gravado pra vocês né eu que gosto de conversar mas é assim né não sei se dá pra ver não tô vendo mas dá dá pra ver sim aqui eu tenho a mão na frente mas não não serviu não é uma bolsa de lixo né minha gente aqui com o novo eu acho aí um dia eu vinha com a minha menina aí assim pendurada e a gente ficou achando graça né que a gente ficou com medo de ser um despacho né aí que a gente gosta de brincar de conversar de rir ó minha gente o meu sonho era poder comprar essa casa ó e fica perto do sítio e tá pra venda e até o meu companheiro né a gente ficou observando mas tudo é no tempo do nosso deus até ficava perto pra rua como ficava perto pra o sítio né mas não é como a gente quer e sim como deus quer já assim pessoal eu vou encerrando nesse vídeo só pra mostrar um pouquinho o caminho que eu tô vindo e eu já nem tô muito com esse foco pra conversar mas vamos ver né aqui nesse vídeo tá casa linda com esse pé de bugaville na frente e o buquê de noiva lindo é casa linda pessoal esse lado também ó parece mesmo uma chacra tão linda né mas é dos outros não é minha nem serve é assim desse jeito a vida é assim gente eu vou encerrando esse pequeno vídeo e quem não for inscrito no meu canal se inscreva curta comente e até o próximo vídeo se deus quiser e e e e